Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é o Wilson, esse é o Passagem para 4 e hoje é quarta-feira, dia 28 e a gente tá aqui em casa, só aguardando aí pra ver o que vai acontecer e a gente vai mostrar pra vocês um update aí de como foi o dia. Vem com a gente que esse é o Passagem para 4. Por aqui tá rolando uma pintura, né? A pessoa fica em casa desocupada, começa a inventar um monte de coisa, né? Só que na verdade tô com a cabeça cheia, então tô aqui. Tá desestressando. Tô aqui desestressando, né? Ó, as pinturas dela aí, quem quiser comprar aí, manda aí uma mensagenzinha, qualquer 100 dólares aí tá vendido, né? Ai, ai, esse quadro aqui já tem o quê? Um seis meses, oito meses que tá pra sair? Não sei, acho que é. Isso, é o que fiz. Você fez quadro também? Isso é um abacaxi. Quero ver. Nossa, que coisa mais bonita, um abacaxi xixi. Agora a gente vai mostrar pra vocês aqui, são quase nove horas da manhã, tá chover, uma chuvinha fininha agora, mas tá bem fechado o tempo, umas nuvens estão se movimentando bem rápido, mas por enquanto aqui a noite foi bem tranquila, não teve vento, a chuva foi mais ou menos assim, ou até um pouquinho mais leve, agora que tá se acentuando um pouco mais. As previsões é que a partir do meio-dia a gente possa sentir um pouco mais de ventos aqui na região. Pode ser que aconteçam tornados também, mas ainda é muito incerto, não dá pra falar. Então, a gente, qual que é a previsão dele entrar, ó? Ele vai chegar ali na costa, categoria 4, deve estar chegando logo, logo. E aí ele vai entrar como categoria 1, essa é a previsão aqui desse canal, né? E ali próximo a Orlando vai estar categoria 1 ou tempestade tropical. Então, aquilo que a gente viu ontem, olha só, aqui uma outra demonstração. Essa região, chegando ali em Fort Myers, Naples, bem forte, essa região ali vai ser bem impactada. E mais pra frente ali também pode ser que tenha algum impacto. Então, vamos continuar acompanhando aqui, mostrando pra vocês. Só que interessante, ele acabou de falar aqui que uma das coisas que vai acontecer, e que é a mais impressionante desse tornado, é o volume de chuva. Então, ele falou, por exemplo, que na região em que ele tá ali, não vai ter tanto impacto, assim, na estrutura. Mas, sim, o volume de água que vai ter, é uma coisa que eles estão um pouco assustados, assim, porque não é muito comum. Então, é interessante esse aspecto. Gente, agora são 11 horas da manhã, e agora tá dando o vento um pouco mais forte, ó, tá vendo? Olha só, tá ventando um pouco mais, já não tem chuva, mas tá com o vento um pouco mais forte. Vamos ver como é que vai chegar. Diz que a previsão é, a partir das 2 horas da tarde, se intensificar esses ventos. Vamos ver como é que vai ficar. A gente mostra pra vocês. Foi o que a gente não tinha feito, uma seguidora mandou lá no Instagram, pra gente fazer um vídeo de uma outra pessoa. E a gente não tinha feito aqui na nossa garagem, né? Dependendo da força do vento, ela pode puxar essa porta pra cima. E a gente teria um sério problema. Então, pra travar a porta, a nossa porta já é uma porta um pouco mais moderna, você tem que fazer o giro disso daqui, ó. E ele trava essas barras dos dois lados lá, pra dar uma força maior na porta. O giro movimenta a barra, que faz com que ela venha até o cantinho e entre lá naquele buraquinho lateral, tá vendo? E, ó, pra você... Depois eu tava me batendo, ah, como é que volta isso pro lugar, né? Porque também tem que... você precisa abrir, né? A gente usa a sair e tem que ser fácil, né? E é mais fácil que eu imaginava. Você só gira aqui, ó, e ela abre. Legal. Boa dica, né? Obrigada, né? Valeu, boa dica. Olha, gente, uma e meia da tarde, já tá ventando bastante. Diz que a partir das duas horas, até umas seis horas, vai pra ventar muito. Vou ficar de olho, não tá chovendo agora, só tá com vento. E eu vou atualizando vocês. Ó, pessoal, agora são duas e cinquenta e dois da tarde. A gente tá acompanhando aqui, ó, numa live aqui da NBC, no YouTube, pra ver como estão as coisas. Que é mais objetivo aqui, é mais fácil da gente acompanhar, né? Então, a gente vê aqui que já entrou na Flórida, né? O furacão. Entrou como categoria quatro mesmo, então ele já tem a tendência a ele ficar três. E quando ele estiver aqui em Orlando, vai provavelmente uma tempestade tropical ou categoria um, né? Algumas pessoas estão falando aí que pode ser categoria três. Mas ninguém sabe ainda, né? Vamos ver, a gente já teve algumas imagens aí dos locais onde ele chegou. Então, Fort Myers ali, a gente já viu algumas coisas, Tampa também. E estamos aqui esperando. Agora, nesse momento, tá ventando. Eu vou mostrar daqui a pouco lá fora pra vocês. Tá ventando e tá chovendo um pouco mais do que estava mais cedo. Hoje passamos aqui, ó, são três e meia da tarde. Passamos o dia em casa. Ninguém foi trabalhar, até porque não dá pra sair, né? Melhor a gente ficar em casa mesmo. As crianças não têm aula. Quarta, quinta e sexta. Juliana também não tem aula na faculdade. Aqui deixamos dois baldes com água, né? Cheios aqui, caso a gente precise dar a descarga aqui no vaso e não tenha água, né? Por algum problema no sistema público. Então, a gente deixou aqui. E também deixamos a banheira aqui na parte de cima da casa, cheia. Caso a gente precise de água, né? E não tenha no sistema público. Pra gente poder, pelo menos, jogar no vaso sanitário e dar descarga, né? Pessoal, três e meia da tarde, olha aqui como é que tá o clima. Bastante vento, pouca chuva. Mas os ventos não são tão fortes ainda. Os ventos são bem... Nada muito diferente do que já é. Quando chove forte por aqui. Vamos ver como é que vai ser aí nas próximas horas. Vento, bastante vento agora. Quase quatro horas da tarde. Uma chuvinha bem de leve. As chuvas aqui já foram bem... Já pegou tempestades aqui bem pesadas. Por enquanto, tá sim, né? O ventinho. Chacoalhando bastante as árvores. Mas... Então, acho que vai dar uma piorada logo, logo. Ó, pessoal. Agora são quatro e meia da tarde. Agora já tá chovendo mais. Com bastante vento. Olha como tá chacoalhando as árvores aqui. E a chuva batendo na janela. A previsão é que até a noite vai ficar bem forte. Bem mais forte do que tá aqui. E a gente continua acompanhando. Recebi uma notificação aqui no celular. Um possível tornado se formando na região em que a gente tá aqui. Mas... A região é muito grande. Muito grande. Então, é difícil precisar se realmente vai passar por aqui ou não. Mas, ó. Tem até gente correndo na rua, ó. No meio dessa chuva aí, né? Então... Tem pra todo gosto aí, né? Se a gente olha algumas imagens aqui, ó. Pine Island. Olha só. O ônibus foi violento, ó. O mar super agitado. Olha a força dos ventos. O Wilson falou que ia lá fora abrir a porta. Ele falou que tá ventando tanto que ele tava com dificuldade de abrir. Olha só. Segura a porta pra não bater. Nossa, agora tá ventando muito. Agora não parece. Se não fosse as armas... A gente não sabia, mas... Tem que segurar com as duas mãos. Ó, lá o lago, ó, gente. Dá pra ver. Ele... A água balançando aí. Tá ventando bastante. Só que não tá chovendo. Mas não tá chovendo, né? Tem que chovendo, vento, vento. E agora são quase sete horas da noite, né? É. Aqui tá claro esse horário ainda, normalmente, né? Aqui tá claro. Então... Mas, ó. Não tem ninguém na rua. Eu vou até sair aqui fora. Aqui não tá chovendo, não. Mas, ó. Não tem carro na rua. Normalmente aqui tem carro. Agora não tem carro na rua. E tá só assim. Ventando. Nossa, agora aumentou o vento. Nossa senhora. Agora me empurrou o vento. Vamos fechar e vamos ficar quietinho aqui. Brancadinho aqui dentro. Olha, pra quem quer saber sobre como é que ficam os turistas, os hotéis, né? Ficam, recebem os turistas. Os turistas que estão lá ficam lá. Eles providenciam informações, né? Abrigo, alimentação pra todo mundo que tá lá, né? Pra que ninguém saia. Porque não pode sair ninguém. Não pode ir embora. Por exemplo, os aeroportos estão fechados. Tanto daqui quanto de tampa estão fechados pra pouso e decolagem. Então, ninguém consegue ir embora de avião, né? Quem é querer voar no meio dessa ventania louca? Segundo, quem tá de carro também não pode pegar a estrada. Por quê? Porque a polícia fecha as rodovias. Porque ele não quer que as pessoas saiam, viagem, queiram fazer algum tipo de evacuação que não vai resolver e que pode até atrapalhar, né? Porque, gente, um vento muito forte, né? Vira o carro, né? É perigoso. Então, assim, pra que ninguém fale, ah, eu vou ali. Eles simplesmente prendem se a pessoa sair na rodovia, né? E quem... Já vi gente, assim, postando vídeo, foto de outras épocas, de outros furacões, assim, que estavam indo pra parque alguma coisa. Quando é muito sério, quando é uma coisa menor, tudo bem. Mas quando é muito sério, quando tem um risco maior, assim, de atingir a localidade, fecha. Então, aqui, ontem à tarde, teve uma ordem de que tudo ia fechar. Então, todo mundo teve que fechar, né? Então, os parques todos fecharam. Tampa já tinha fechado. O Busqued Garden Tampa já tinha fechado. E ontem saiu que de hoje e amanhã todos os parques iam fechar. A gente tinha reserva, né? Pro Magic Kingdom hoje, que a gente tava querendo ir lá. E, simplesmente, o aplicativo sumiu. A reserva e, na hora que você abre o aplicativo, ele já aparece uma mensagem, assim, que o parque tá fechado esses dois dias por conta do furacão. E é isso. Ficar todo mundo em casa, quietinho, esperando, né? Todo mundo tá meio pós-graduado em ficar em casa, pós-Covid. Não é nada demais. Agora, a gente só é um motivo diferente. E é isso. Já são sete horas da noite aqui. Eu vou fechar esse vídeo agora. Vou terminar de editar pra publicar o mais rápido possível pra vocês. E a gente vai gravar um outro vídeo pra mostrar como vai ser aí a noite. Porque a previsão é que a situação mais crítica gire ali em torno de uma hora da manhã, duas horas da manhã e durante a madrugada. Então, a gente vai estar filmando e mostrando isso pra vocês num outro vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, dá o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda a gente pra caramba. Vocês não têm ideia do quanto isso nos ajuda. E compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que ainda não conhecem, que a gente tá mostrando a nossa vida aqui. É a realidade dos fatos. É como vocês estão vendo aí nos últimos vídeos. Pra quem tá chegando agora, a gente agradece. todo mundo que tá chegando agora. Tem um monte de vídeo legal aqui. Dá uma procuradinha na nossa playlist aí. Que com certeza você vai se interessar por mais assuntos. E até amanhã. Tchau. Olha, gente. Aqui ele tá mostrando mais ou menos os horários em que ele vai passar. Em cada região aqui, ó. A nossa região tá aqui mais ou menos, ó. Tá aqui assim mais ou menos. Então provavelmente oito horas da manhã deve passar. Tchau. 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 Tchau.